Eu aprendi a gostar da América Latina por causa de três pessoas, do Gabriel Garcia Marques, da Tchavela Vargas, que é uma cantora mexicana, e do João Gilberto. Eu acho que eles, os três, acabam por mostrar o que é mais bonito na América Latina. Nós, a lermos os livros do Gabriel Garcia Marques, sentimos-nos lá, nos sítios. O Água Lusa tem um bocado isso, o Miyakoto também tem. Nós estamos a ler os livros e na nossa cabeça está a ser feito um filme. É fácil fazer o filme. Legenda Adriana Zanotto